Música Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos e as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você já acompanhou as sessões desta semana ao vivo e direto do plenário, sessões dos dias 16 e 17 de maio, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, diversos julgamentos que se sucederam, alguns finalizados e outros na verdade ainda em expectativa de finalização, mas que já foram iniciados no seu julgamento pelos ministros do Supremo no plenário do STF. O interessante é que colocou-se um ponto final numa ação que havia sido julgada em 2005 e ainda pendia do julgamento de um embarco de declaração acerca da modulação de efeitos naquela declaração direta de inconstitucionalidade que havia sido proferida em razão de uma alteração feita por uma lei no Código de Processo Penal. E nós temos também, tivemos no julgamento da quinta-feira, uma ampla discussão envolvendo magistrados, atos, fatos funcionais, uma lei do Estado do Rio de Janeiro envolvendo direitos, deveres e algumas situações inerentes aos juízes do Estado do Rio de Janeiro e também critérios de remoção e inamovibilidade dos juízes, a garantia da inamovibilidade, também foram temas discutidos no plenário essa semana. E também registro de movimentação no plenário com o pronunciamento do ministro Celso de Mello, acompanhado também do ministro Marco Aurélio, pelos 10 anos de assinatura da Lei de Criação da TV Justiça. Você ainda vai ver nesta edição. Primeiro, o julgamento em destaque na sessão plenária da quarta-feira, dia 16 de maio. O tema, Foro Especial e Improbidade Administrativa. Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade, 2797. Aqui temos uma curiosidade na relatoria, que atualmente o relator é o ministro Dias Toffoli, que sucedeu o ministro Menezes Direito. Embargante, Procurador-Geral da República. Em 15 de setembro de 2005, por maioria de votos, 7 a 3, o plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade no chamado Foro Especial para Ex-Ocupantes de Cargos Públicos e ou Mandatos Eletivos, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2797, que foi proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o CONAP. A ação contestava os parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, que estabelece o foro especial para, como dissemos, ex-detentores, nesse caso especificamente, de cargo público por ato de improbidade administrativa. Aqui é a Lei 10.628 de 2002. Com a decisão, eles perdem ou perderam o direito de serem julgados por um foro especial na Justiça nos casos de atos de improbidade administrativa. Assim, essas ex-autoridades deveriam ser julgadas pela instância judicial competente, de acordo com a natureza do ato. No julgamento, prevaleceu o entendimento do relator, à época, ministro Sepulveda Pertence, que considerou procedente à ação. Vejam, este foi o resultado da ADI 2797. O Procurador-Geral da República opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto aos efeitos da declaração de constitucionalidade, incidindo aqui a regra geral. A Karina já vai explicar tudo isso. Pede, portanto, pediu nos embargos, portanto, que os efeitos da declaração de constitucionalidade ocorressem a partir de 15 de setembro de 2005, aplicando-se o disposto no artigo 27 da Lei 9.868 de 1999. Bom, o Presidente da República também opôs embargos de declaração no mesmo sentido. Bom, Karina, vamos fatiar, portanto. Primeiro, uma questão básica, esse chamado foro especial. Os espectadores muito sabem, mas vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Do que se trata? A Constituição Federal estabelece alguns juízos, ou vamos dizer assim, alguns tribunais competentes para julgar determinadas autoridades que são detentores de alguns cargos públicos. Então, em razão de assumir um determinado cargo, e a prerrogativa que se chama foro, prerrogativa de foro, em razão do cargo que aquela pessoa ocupa, essa pessoa deverá ser, durante o exercício daquele mandato, por exemplo, ser julgada por um determinado tribunal. Então, nós temos senadores da República, deputados federais, o foro, a prerrogativa de foro para o julgamento, por exemplo, de ações penais propostas contra esses deputados e esses senadores, ou mesmo as ações penais que estiverem respondendo, caso eles venham a ser diplomados e tornem-se efetivamente autoridades, eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas isso enquanto durar o mandato. Por quê? Diz a Constituição, a prerrogativa de foro é em razão do cargo exercido. Se não exerce mais o cargo, perde a prerrogativa de foro. O que acontece com essas ações penais, então, que tramitavam no Supremo Tribunal Federal, contra aquele deputado federal que não se reelegeu? Ela vai voltar, ela vai continuar o julgamento, mas vai retornar às instâncias ordinárias, ao juiz natural daquela ação ou ao juiz que era competente, caso aquele deputado nunca tivesse sido eleito. Então, a prerrogativa aqui, a que está se tratando, é em razão do cargo e não da pessoa. Se fosse uma prerrogativa em razão da pessoa, criaria-se um privilégio e o privilégio viola o princípio da isonomia constitucional. Agora, foram apostos os chamados embargos de declaração. Como se aplica? Que tipo de ação é essa? Como se aplica nesse caso? Os embargos de declaração, eles tratam-se de um recurso previsto no Código de Processo Penal que tem três objetivos. Ou corrigir algum defeito na sentença ou no acordo, quando esse acordo não for omisso, por exemplo, deixar de se pronunciar sobre uma determinada questão colocada na inicial, quando houver alguma contradição e, diz lá ainda, quando houver uma obscuridade, alguma solução, alguma dúvida a ser sanada. Para isso, servem os embargos de declaração. Nesse caso específico, o Procurador-Geral da República entendeu que os embargos de declaração deveriam ser opostos porque não saberia ao certo se aquelas decisões, por exemplo, proferidas durante o período em que a lei de 2002, que alterou o Código de Processo Penal, se aquela lei, aquelas decisões seriam válidas ou não. Já que, pela regra geral da Lei 9.868, que é a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, diz que, como regra, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data do início da produção de efeitos daquela lei. Portanto, todas as decisões proferidas, de acordo com a decisão proferida no Supremo, em 2005, todas aquelas decisões proferidas em ações de improbidade administrativa, que tivessem sido, dessa forma, essas ações tivessem sido decididas, em um tribunal em que se levasse em consideração aquela prerrogativa de foro prevista pela lei, de acordo com o artigo 84, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal, seriam absolutamente nulas. Essa seria a aplicação da regra geral trazida nas ações diretas de inconstitucionalidade quanto aos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República questionava e pedia a modulação de efeitos nos embarcos de declaração para que aquelas sentenças proferidas nessas ações, durante o período em que a lei produziu efeitos, ou seja, até 15 de setembro de 2005, quando definitivamente o Supremo declarou a lei inconstitucional, ele pedia que essas decisões fossem mantidas e que aquelas ações que tramitavam depois, na verdade, as ações que estariam sob prerrogativa de foro deveriam retornar às instâncias ordinárias. Então, como o Supremo não modulou os efeitos em 2005, pedia-se essa modulação de efeitos, já que o Supremo teria ficado omisso da ECE entender nesse sentido em relação ao julgamento de 2005. Reforçando o relator deste processo, o ministro de Astofre, só que ele não vota, ele continua capitaneando o processo, mas vota ele não proferiu porque já houve votos, primeiramente pelo ministro Sepúlveda Pertence, depois pelo ministro Menezes Direito. De que forma? O ministro Menezes Direito sucedeu o ministro Sepúlveda Pertence e assumiu a relatoria do processo. Ele rejeitou o recurso apresentado pelo procurador-geral da República. O ministro Ayres Brito pediu vista do processo e no retorno do julgamento, o ministro Ayres Brito votou no sentido de dar provimento ao recurso e modular os efeitos da inconstitucionalidade. Bom, no caso, no dia 3 de maio último, após o voto vista do ministro Ayres Brito, acolhendo os embargos de declaração para modular os efeitos da declaração de constitucionalidade e ainda a manifestação do ministro Marco Aurélio no sentido da ausência de quórum na ocasião para que o julgamento continuasse naquele momento, o julgamento foi suspenso. O julgamento foi retomado nesta quarta-feira com o voto da ministra Rosa Weber. Eu estou acompanhando o voto visto de vossa excelência. Também entendo que na esteira da jurisprudência consolidada desta casa, que ainda que não tenha sido apreciada pelo tribunal a modulação dos efeitos, não adianta, e sequer questionada na oportunidade, à luz do artigo 27 da lei 9868 de 99, há possibilidade, sim, de entender que houve omissão do tribunal se presentes os pressupostos, os requisitos do artigo 27. Entendo aqui perfeitamente cabível a preocupação externada e a fundamentação que embasa os embargos declaratórios da segurança jurídica, porque inúmeras ações foram, nesse período de vigência, em que esteve em vigor o artigo 84 e seus parágrafos primeiros e segundo do Código de Processo Penal, inúmeras ações foram julgadas, então a segurança jurídica, ela orienta no sentido que, de fato, pela modulação de efeitos, esta corte assegure eficácia ex nunc e não ex tunc, como seria a natural e ordinária e a regra. Por isso, estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. O ministro Marco Aurélio divergiu. No caso, na verdade, ele divergiu do ponto de vista manifestado pelo ministro Ares Brito, pela maioria do plenário, já adiantando o resultado, mas, na verdade, concordando com o ponto de vista manifestado antes pelo ministro Menezes Direito, quando ele votou em relação aos embargos. Segundo o ministro Marco Aurélio, a Constituição Federal não prevê o direito à folha especial para os ex-ocupantes de cargos públicos e ex-detentores de mandato. E uma lei como a 10.628 de 2002 não poderia colocar-se acima da Constituição. A modulação de efeitos, que tem sido dotada pela Suprema Corte em vários casos, teria como objetivo a adequação de temas envolvendo questões sociais. Até aqui nós assentamos a modulação para atender as situações sociais. Mas, nesse caso, atender-se-á aqueles que foram acionados no juízo competente, no juízo natural, no campo criminal, no campo cível, considerada improbidade, para simplesmente se afastar do cenário jurídico um sem número de pronunciamentos. para se dar o dito, e o dito foi formalizado segundo a ótica duplamente assentada pelo Supremo, em 97 e em 2002, pelo não dito. Presidente, reafirmo que a nossa Constituição Federal precisa ser um pouco mais amada. E, para que ela seja respeitada, é preciso que se saiba antecipadamente que o que nela se contém será de observância obrigatória que o que nela se contém não pode ser suplantado por esse dado que no Brasil a cada dia ganha um diapazão maior que é o fato consumado. Peço venha para sufragar o entendimento do saudoso ministro Menezes de Direito, sucessor na cadeira do ministro Sepulveda Depois o ministro Toffoli, né? E assentar com todas as letras, conto se assombra que modular o que fizemos até aqui desde 1997 implica retrocesso para mim inconcebível. É como o voto. Prevaleceu o voto, na verdade, da divergência. Isso. No caso, como ficou, portanto, essa questão do foro, prerrogativo de foro em relação à modulação que foi proposta e votada? É, veja, a lei foi publicada no dia 24 de dezembro de 2002. Então, todas aquelas decisões e atos judiciais proferidos até a data da declaração da inconstitucionalidade que foi no dia 15 de setembro de 2005 os ministros decidiram que prevaleciam que permaneciam válidos todos esses atos inclusive decisões, sentenças proferidas nas ações de improbidades que teriam sido decididas por um foro especial em razão, mesmo aquelas autoridades não tendo mais detentoras do cargo que garantia essa prerrogativa mas por força da lei havia essa prevalência ficaram mantidos aqueles atos foram aproveitados e depois da declaração da inconstitucionalidade todos aqueles processos deveriam que não findos, deveriam, mesmo os findos não teria mais o que se decidir mas aqueles que não findos deveriam retornar às instâncias ordinárias para dar prosseguimento na ação sem essa prerrogativa de foro declarada inconstitucional pelo Supremo. Sessão da quarta-feira, dia 16 de maio de 2012 No próximo bloco, as decisões em destaque dos ministros do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária do dia 17 de maio de 2012 aqui em Plenárias